Hey everybody, e aí pessoal? Nós estamos vendo na historinha dos três porquinhos que teve um final feliz, não foi isso que nós vimos na aula ao vivo dessa semana? O final feliz da história dos três porquinhos, happy ending, um final feliz. E para poder dar uma trilha sonora, uma música para esse final feliz, nós vamos cantar a canção que está lá na página 45 do nosso livro de atividades, que se chama Hey Everybody, Ei Todo Mundo. E essa canção é uma canção muito alegre, happy, que diz assim, Hey, hey, hey everybody, smile, I smile for me. Smile. Mostra o seu sorriso, smile. Hey, hey, hey everybody, I will be happy and happy I will be. Bem feliz, happy. Hey, hey, hey everybody, wave and wave for me. Hey, hey, hey everybody, I will be happy and happy I will be. Balança sua mãozinha assim, wave, e fique bem feliz, happy. Vamos aprender essa canção para a gente cantar na aula ao vivo todos juntos, ok? Então a gente se encontra lá. Kisses, see you, bye bye.